Olá, eu sou a Suelen, e eu vim aqui pra falar dos caras, dessa coleção maravilhosa, dessa série de Pedro Bandeira. Os caras me ajudaram de um jeito que nem eu sei como eles fizeram isso. Eu adiava o ler, tava no ensino fundamental, tinha 11 pra 12 anos, só tive que ler esse livro aqui, me lembro, porque era um paradidático. Então o que aconteceu? Eu li, por que não? O título me chamou a atenção, e quando eu descobri que era uma série, eu comprei todo o resto. Eu achei incrível, o livro me consumiu, entendeu? Eu comecei a ler e não conseguia parar, daquele jeito incomensurável, sabe? Então eu comprei todo o resto da coleção, li tudo. Eu amei o do avião cor de rosa com ouro maciço, que eu acho que é o pantano de sangue. Então, quando eu li os caras, eu comecei a gostar de ler, de verdade. E eu odiava, odiava ler. E, Pedro Bandeira, muito obrigada. Mesmo, porque o seu livro, muitos outros livros seus, porque eu li, fora os caras de outros livros. Me ajudou a ler, me despertou o prazer da leitura, me envolveu, me fez entrar nesse mundo da literatura. Até hoje eu estou no mundo da literatura, por sua causa, porque eu não gostava de ler. E um de seus livros me ajudou a ler, me ajudou a enxergar o prazer que é ler. Muito obrigada, Pedro. Muito obrigada, caras. Muito obrigada por isso. Tenho muito o que agradecer. Aos caras e a Pedro.